E na série especial sobre os brasileiros que vão disputar a Copa do Mundo, o destaque de hoje é um jogador que já tem troféu garantido em julho. Ele vai ser papai. Brinco, brincão, brincões. No futebol, comum. Não na casa do seu Nilton. E disse pra ele, não coloca brinco naquele. Pelo amor de Deus. Deixa o cabelo crescer, mas brinco não põe que não pega. Brinco não. E bebe o quê? Eu acho que eu adoro leite. Ele mamou três anos. Peito. Leite materno. Três anos. Foi uma luta criar. Antes do caçula, a dona Marisa já tinha um casal de filhos. Ela achou que tinha alguma coisa na barriga, sei lá, e foi fazer um exame e ela até brinca. Eu sou o quisto, né? Rápido tá. Ficou 15 dias sem ser registrado. Eu tinha escolhido. E de volta. Mas a criatividade prevaleceu. É, Nil de Nilton, né? O nome do pai e o Mar de Marisa, né? Nilmar. E não é que o nome pegou? O escudo da CBF. Fotos recentes da seleção e em volta da maçaneta, Nilmar. Desde que o técnico Dung abriu as portas da seleção pra ele, Nilmar respondeu sempre com gols e se firmou na maior vitrine do futebol mundial. Falar em vitrine? Sempre ali. No Internacional, no Lyon, no Corinthians, na seleção. Bem ao lado do Paulinho, do Fabrício. Comprou o posto, colocou todo mundo pra trabalhar e a gente vive da renda do posto. Trabalhar com um melhor amigo dele também, que ele ajudou. Proporcionar isso pra eles é... acho que não tem satisfação maior. A história de ver meus pais bem, meus amigos felizes. Bandeirantes. 34 mil habitantes. Interior do Paraná. O que tem de legal em Bandeirantes? Tem aquele humor, né? E tem um sítio. Suítes confortáveis. TV nos banheiros. Portas que parecem passagens secretas. Portas que fazem qualquer um parecer miúdo. Campo e piscina. Sem borna. Chique. É, que lá é um sonho que eu tinha, né? De ter, de construir desde pequeno. Fez. Para o futuro, para a família, que há 10 anos vivia do salário de garçom do pai, que tinha esperanças naquele filho franzino, bom de bola, procurou um amigo. João Cabelinho. O João Cabelinho. João Cabelinho era o zelador desse campo. Aí chegou um dia, o pai dele falou pra mim assim, João, você não dá um estreno no rapaz pra mim, assim, nem particular no campo? João Cabelinho. O primeiro treinador. O treinador pessoal de Nilmar. Dali para o Matsubara do Paraná e aos 15 anos, internacional. O pai o deixou em Porto Alegre e voltou pra Bandeirantes. A hora de despedir dele foi triste. Aqui deu aquela vontade de chorar, sabe? No dia que ele foi embora, deu aquela depressão, né? Assim, chorateira, no canto, sozinha, não mostrava pra ninguém, né? E ele também ficou chorando, virou, eu fui andando devagarzinho. Depois foi tudo rápido. Despontou no Inter, foi vendido a União da França, pouco jogou por lá e voltou pra fazer gols pelo Corinthians. Mas no clássico contra o Palmeiras... Ali caiu com um... Nossa, desaba o mundo, né? Uma séria lesão no joelho. Seis meses fora e ele voltou. E aí, no quarto jogo... Contra o Palmeiras de novo, Morumbi outra vez, o outro joelho, né? Nossa, machucou o Warwick. Eu fiquei ruim, agora morri. Pensei, será que eu vou voltar a ser o mesmo? Será que eu vou conseguir fazer o giro que eu gostava de fazer, as arrancadas, tal? Talvez tenha melhorado. É hoje o principal jogador do Vila Real da Espanha. É um colecionador de golaços. O gol contra o Juventude, pra mim, foi... Tá entre os mais bonitos. E o mais famoso. Foi a coisa mais linda do gol, hein? Foi a minha pintura. Contra o Corinthians, ano passado. Pela seleção, fez sete gols em onze jogos. Vai ser pai, em julho. Logo depois de sua primeira Copa do Mundo. Como num conto de fadas... Vivemos felizes para sempre. Jovem 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 Jovem. Fim'll … ��to. Obrigado.